Sistema de registro de preços. Para que serve, então, o registro de preços? Na 866, dizia que é um regime para o caso de compras. Legal. Então, compras, eu vou usar o registro de preços. E na 14133? Serviços, obras, aquisição e locação. Ou seja, com a nova lei, eu posso solicitar muito mais através do registro de preços. Na primeira lei, foi pensado no registro de preços para compras. Depois, no passado tempo, foi emitido serviços também no registro de preços. Mas isso foi construção doutrinária, entendimento de tribunais de contas, mas na lei não tem serviços. Na lei tem compras. Modalidade listatória, concorrência e depois pregão. A partir de 2002, quando surgiu a lei 10.520, se admitiu também registro de preços por pregão. Então, isso deixa bem claro que registro de preços não é modalidade, é uma forma de contratar que pode ser utilizada nessas modalidades aqui. Concorrência ou pregão, e na nova lei de licitações, também pregão ou concorrência, mas novidade, dispensas e legibilidades de licitação. Então, perceba, com a nova lei de licitações agora, a administração pode fazer dispensas de licitação, ou legibilidades, também utilizando o sistema de registro de preços. De mais, a 8666 dizia, aliás diz, eu uso o sistema de registro de preços sempre que possível. Ou seja, como regra, o ideal, quando a administração for comprar, que seja pelo sistema de registro de preços. Na lei 14.33, a lei vai falar quando pertinente. Por quê? Porque pode ser que eventualmente não seja o caso de contratar com o sistema de registro de preços. .